Nesse ano, venha, 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 venha... Bem que a é pessoal, aqui é o Sils e no dia 20 de março, no Coliseu dos Recreios, não podes perder a grande Batalha de YouTubers. Conto contigo. Makeup pessoal, daqui é o Silvio Sejam bem-vindos a mais um vídeo Pois é, desta vez NBA 2K16 É mais um episódio da nossa série Modo Carreira Com Freak Vibrations Vamos continuar, amigos Aqui, eu disse no último episódio E eu ia-vos mostrar a posição dos Brokely Nets E nós estamos em quê? Segundo classificado, amigos Pois é, estamos aqui atrás dos Cleveland Cavaleiros Segundo classificado, isto é, é um pouco relativo Subjetivo, há duas divisões A Western e a Western Para aqueles que não estão a par do quê? Ou como funciona a NBA Só se pode dar aqui uma ideiazinha Eu que não sou grande perito da situação, amigos Mas nós temos duas conferências A conferência Western Aqui liderada pelos Oklahoma Thunders Um equipa muito forte Com Westbrook à cabeça Aston Rockets e Golden State Warriors Aqui os 3, os top 3 Lembrando que os top 8 São os que se apuram para o playoff 3, 4, 5, 6, 7, 8 Neste momento, até aqui, aos Sacramento Kings São equipas que estão apuradas para os playoff Mas isto ainda vai arredar muito Há muitos jogos, falta muita coisa Depois aqui do lado Eastern Que é o nosso lado Perdão Cleveland Cavaleiros Estão a liderar Com 13 vitórias de 2 derrotas O Brooklyn Nets logo a seguir Com 11 vitórias e 4 derrotas É um excelente resultado É um excelente resultado Quer dizer É uma excelente prestação inicial Dos Nets Sem dúvida alguma, amigos Estamos a superar as expectativas Para a equipa que temos Se compararmos que a realidade Os Nets andam um cabo muito por baixo E se ele está a conseguir fazer Se eles isto é Eu não sou sozinho Porque de facto Eu nem sou assim Nem tenho que ser assim tão fulcral Mas a minha equipa Tem respetido muito bem E principalmente o López O Brook O Brook López Tem sido Awesome mesmo E tem levado a equipa às costas E com o Freak by Bastion A ajudar, claro As coisas têm-se composto Temos aqui mais equipazinhas War on Magic Ainda na Pacers Os Bucks Os Wizards Os Chicago Bulls Mais conhecidos Toronto Raptors Está aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8 Até que os Raptors São equipas do playoff Mas isto ainda vai mudar Muita coisa Até mesmo estas equipas Estão aqui em último Facilmente Se metem cá em cima No instante Isto tem muito jogo Pela frente Outra curiosidade Que só se pode vos dizer Olhando aqui Para os Projnets Temos 4 vitórias em casa E uma derrota E temos 7 vitórias fora E 3 derrotas Temos muito mais jogos Feitos fora Isso é bom Os resultados Têm sido muito positivos E os jogos Até têm sido fora Ainda não perdemos Na nossa divisão A divisão É outra É uma Mais segmentada E também Interessante Aqui na conferência Temos 7 vitórias E apenas 1 derrota Acho que não tenho Acima de nada A dizer Pois está aqui Muitas estatísticas Em que se poderia dizer Podemos ver aqui Em termos de League Letters Lebron James Provavelmente com mais pontos Ou com mais Classificação por jogo Lebron James Kevin Durant Lillard Anthony Davis Carl Anthony Griffin Paul George Stephen Curry Pontos por game É isso É pontos por game 26 Lebron James É que está com a média Mais alta Aqui Curry Até um pouco A quem Porque é a realidade Curry É de facto Uma máquina Na realidade Que no jogo Não está assim Tão coiso Tão De prestação Aqui de Freak E tem tudo Para subir mais Nesta tabela Em que tem aqui Bons jogadores Mas como Klay Thompson Do Ian Wade O Milan Também nada Tem um grande Tiro para vocês E aqui A Arden É à cabeça Sem dúvida alguma Der Ozan Também aqui Surpreendentemente Vocês não têm Conhecimento De este jogador Mas parece Sim mas os Raptors Têm bons jogadores Vocês não têm Conhecimento Por falta de Assistir a mais jogos Dos Raptors E por isso Não posso falar Por aí Bem Demos aqui Uma luzinha Uma luzinha Daquele pessoal Que é mais Por dentro Que está mais Por dentro Da situação De NBA Curto Ver estas Estatísticas Já perdemos aqui Quase 5 minutos Mas acho que é importante De vez em quando Fazer duas pontas De situação Não é amigos De vez em quando Eu sou de trazer Muitos e muitos jogos Trazer o ponto De situação Ver as estatísticas E tal e tal Acho que eu Os seus gostam de ver E acho que Quem é interessado Realmente na série Também vai gostar Aqui Conexion com Jimmy Butler Vou utilizar No meu dia off This is our first connection De Jimmy Butler Take advantage Of the future Opportunities To earn Bigger and better Rewards Reward Lateback Badge Uma badzinha Ok Tenho outro dia off Se calhar Vamos fazer aqui Endorsements Aqui nos Endorsements Fun Duel Vamos ganhar aqui Umas coisitas Temos ali 4 mil e tal Vamos juntar mais No próximo episódio No episódio de sábado O seu vai trazer Upgrade Ao boneco Quer dizer Vimos aqui Vimos aqui De uma série De uma série de vitórias Amigos Vimos de Uma Duas Três Quatro Cinco Seis vitórias Concentivas Sete vitórias Concentivas Amigos Vamos embora Para o jogo Cleveland Cavaliers E ver o que é que dá Com Lebron James À cabeça Amigos Pois é Vai ser um grande desafio Aqui para o Rick E o Brock Lopes A figura dos Nets Sem dúvida alguma Tem uma fantástica Season E o Brock Grande início de temporada Brutal Parece que tem vida Ao campo Amigos Vamos mostrar aqui Os cinco Dos Cavaliers Brutal Diferente Cada scampo Tem sua cena Amigos Man Schumper Man Schumper Timofay Mas Brayson Thompson E agora As duas grandes Vedetas Dos Cleveland Cavaliers Karin Arving Amigos Vai ser muito complicado Travar este homem Em St. Mary Em St. Mary High School Em Akron, Ohio Número 23 Lebron James David Blatt David Blatt É o treinador desta equipe Amigos Está a apresentação Feitinha Aqui dos Cleveland E com classe Mais um grande Pormenor Aqui Que a 2K A trazer aqui Em NBA Amigos Sem dúvida alguma É um grande jogo Aqui Antes de presenciar a 2K É um grande trabalho Amigos Quando é que esta 2K Pega num jogo De futebol E nos traz Qualquer coisinha Porque tenho a certeza Que ia ser épico Ou por menos Eles iam tentar Eles iam tentar Vem a jogo Se eles Com vibrações Ui Já aqui A dar um saco Daqueles Eles iam tentar Aqui Muito forte Chandra Como é que ele vai Shumter 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 Interesse A começar já aqui Fortes Cleveland Freight como eu estava a dizer Amigos Já somos titularíssimos Na nossa equipa Boa bola de Young Aqui Arriscado no sexto Complicado Mas a bola é entrar Amigos 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 Lebron Lebron Vai para o triple E é lá dentro Não foi triple Foi double Foi double Quis dizer Double E duplo Ao mesmo tempo Mas você tem que olhar O fato Que o defender Não fez o seu trabalho Como ele poderia Agora Aqui é Freight Ele está Um jogo de 13 Contra o Utah Jazz E no lado A esquerda O chocloco A 6 Um grande Deve ser Que o que quiseres Não dito bem a bola Então, é o Cavaliers. Eles virem para este lado, tendo um jogador de jogador. E no jogo, o Jack vai afundar. E recebe falta e marca ponto. Bem jogado. Bem jogado. É para três. Jack aqui entrou muito bem. Jack conheceu o Levington no banho. Que é o Levington, 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 Levington. Que é o nosso point guard normalmente. Mas estou a começar pelo banho. Jack tem feito umas boas inscrições. Chumpert, não? Chumpert, exatamente. Chumpert, Silvio. Mas vai começar a atinar com os nomes, amigos. Sem dúvida alguma. Aqui levaram com uma bola difícil. A bola não entra. Rick! Viola, não entra, Silvio. Puxaste muito. Jack entrar. E lá dentro. Bem jogado. Sim, senhor. Estão confiantes. Estão confiantes em equipa. Aí vem a bola para Thompson. Ui! E que estilo de Young vai afundar. Pau! Lá dentro, amigos. Que início de jogo. Mais um dos Nets. Meus amigos. Oh my god. 14-8. Que partida. E time out, claro. Time out. O treinador está a ver. É uma parte. Isto ainda não está nada decidido. Isto ainda pode mudar muita coisa. O Silvio não se canse a dizer isso. É certo é que mais um bom início, sem dúvida alguma. Aqui para os Nets. O Lebron está no banco a descansar. Para nós. Bem, Kev Freak. No último jogo contra o Jazz. Ele jogou alguns bons jogadores. Ele terminou com 13 pontos. E além do seu score. Ele também veio com uma sessão de alta para rebate. E esta ação de ele. E é quarta. Se não tem. É quarta. Não é? É sério. Não exageremos. Não exageremos. Eu quero dizer. Uma performance muito profissional. Ele jogou muito difícil. Muito bem. Esbuk López. Meus amigos. É um monstro. O Chá do Massa comprou o triplo. E falha. Mas vai no rebate. Não lhe sai ninguém. E o Almeida não entra outra vez. E o Berul que recupera. O Nets. Leia por 9. Jat. Aqui é o Freak. O seu score foi lá em uma base regular. Ele está avançando mais de 14 pontos por jogo. 6 no chutebol. E o Chá do Chá do Chá. E o Chá do Chá do Chá. Ele está convertindo a um ponto. O defensor está ali. Trípulo aqui para a Clevan. 25''-31'. Xampert. Meteus Creep Clevan mais perto. como é que eu falho como é que eu falho amigos como é que eu falho aquela bola se o sexto que a bola é metida lá dentro quem é o sexto bola para o Williams, Williams para o Riving Lebron está dentro de campo fiz falta amigos, a sério mas a bola ia para dentro isso foi uma boa falta mas a Riving vai meter as ruas lá dentro já acabou a 35, 37 e ainda consegue ir à frente no intervalo amigos como é que é possível, grande recuperação grande recuperação dos clívers vamos lá para a segunda parte e ver o que é que dá este jogo vai ser reunido até ao fim vamos ver aqueles jogos intensos como o Sills gosta aí está Joaquim Courts aqui no Shumpert provavelmente é um homem que o Sills vai marcar no final de 10 games no número 1, o Nets veja, nós chegamos com menos minutos nunca dá para comparar é aquela cena, né mas também não dá para jogar mais eu percebo muito vocês se eles metem os 12 minutos sei que era mais bacana e era mais real os números é muito complicado os jogos de 12 minutos é uma doença período de 12 minutos não é jogos é período de 12 minutos já sempre ficam vídeos enormes é realmente é eu quero dizer ele está muito desfletado o básqueto parece muito menor oh peixe está dentro bem miúdo 37-39 vamos atrás deles vamos defender bem vamos defender bem vamos defender bem vamos para trás Rick vou marcar aqui Shumpert vai vindo com a bola vai fazer o Young o Bruno vai para dentro olhou bem Johnson bora 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 ui cala-te ah a bola não entrou grande é mentira calma não é o Lebron o Lebron vai para o sexto mete lá dentro e mete lá dentro 37-41 anda meu este Jack da Gaita meu saco agora aqui é o Freak rodado por Shumpert e é o Freak e há uma outra cena do passo para o lado o Lebron vai para o lado James fora olha para isto o Lebron vai para o lado não precisa ser mal defendido e agora o jogo da Gaita tem que mudar a correr tenho dois pontos amigos não é normal na minha média é 14 pontos por jogo vocês viram eles realmente fizeram o máximo a pena eles defendem melhor né amigos 3 minutos agora na terceira quarta Freak pede de Young é o Freak topo da quinta ai God está a banca metem lá mais estes pontos centros vão começar a cavar uma vantagem incrível aqui mostrar que são mais fortes estão a jogar em casa e querem ganhar claramente se está a sentir essa pressão e a bola vai entrar e a bola vai entrar e eu vou para o banco vou voltar com 45-51 quarto período amigos vamos começar de início outra vez o quarto período e último 45-51 mas 6 pontos é tudo é possível recuperar agora tem sido se não a pior exibição uma das piores sem dúvida alguma por muito por força e está mais uma vez fui anular completamente ali em defesa e breakdown dá uma pontuação negativa é um bloco não posso fazer nada procura aqui os meus passos e defensivamente se você está tentando combinar você não pode manter o apoio para eles para eles e aqui está Irving Smith fora vamos marcar eles vão esmarcar golpes não deixa miúdo se a bola entra tem que começar a falhar pontos eles têm que começar a falhar agora agora é um desmatch agora é um desmatch é um desmatch eu concordo com você e eu não acho que eles esperavam que isso era um desmatch lá dentro ai que a bola não entra amigos também não estamos com sorte nenhuma ui que estilo que estilo que estilo deixa para lá dentro venham comigo amigos venham viver comigo freak vibration is wake up and not now motherfuck is encrapeated 50-57 amigos estamos a 7 pontos vamos acreditar e sobe falta e marca pontos fuck that meu logo a seguir este airing e diz e nanote muito forte muito forte e falha e falha mete o seladion johnson isso miúdo 52-59 ora é jogado sissinha mais uma para freke a quarta temos 7 pontos 4 assist um rebound irving passa para smith para o balcão e não podemos falhar 4 minutos e não há muito tempo para equilibrar isto com calma jogar o nosso jogo não podemos é falhar pontos johnson contra smith lópez para smith johnson atacando e o que é que johnson está a fazer ternóvers são estes assim é complicado e assim é muito fácil para eles assim é esqueça do neto e se ele está perdendo na segunda-handa são mais fortes estão a jogar em casa querem vencer e a bola também não entra nenhuma meu também às vezes é mentira este jogo 13 lebron sem lucro não há outra maneira de colocar apenas 4 performances para ele mas felizmente este time tem um pouco de desligação está o freke e o thompson tem um pouco de desligação que corte tem um pouco de tempo para passar a bola já que desespero agora está o lebron agora está o lebron a marcar passando a bola está o freke Young no corner Nets passando a bola 6 no choc e perdi a bola que freak andar aqui à cabeçada aos camaramentos iamos perder de forma pesada iamos perder de forma pesada iamos perder de forma pesada 9 vezes das 10 é uma forma fácil aqui é o freke tem que ir a bola tem que ir com a bola vai terminar o jogo 61 71 bom jogo um 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 jogo equilibrado de certa forma até ao intervalo depois a partir daí mais no quarto um bom jogo os cavalheiros claramente mostraram que são superiores claramente e também a jogarem em casa perante o seu público não queriam de forma alguma perder pontos mais 500 coins itas está feitinho amigos mais um episódio épico de NBA um jogo muito complicado nós tínhamos aqui contra os Cleveland tínhamos não sei quantas vitórias 7 ou 8 vitórias consecutivas quebrou aqui mas estava escrito que os cavalheiros iam levar melhor neste jogo MVP deixaram a ver player of the game foi Iman Schumpert o homem que o Silvio supostamente estava a marcar daí as vezes foi uma exibição não tão boa como o Silvio tem feito com Freak mas esperemos melhorar ao longo do tempo no próximo episódio vou fazer upgrade também a nossa personagem e com certeza com o tempo vamos subindo e cada vez melhorando o nível de jogo já sabem que dia 20 de março no Coliseu dos Recreios vai lá estar e vai estar a jogar este jogo espero contar contigo para nos divertirmos em mais um domingo épico em que podemos estar e falar e tudo mais promete ser um dia épico e não tem como não não tem como não aparecerem ok? conto lá com vocês já sabem que isso sem vocês não tem graça nenhuma até a próxima e fui